Gente, eu tava aqui separando umas imagens pra mostrar pra vocês e sentei aqui pra pensar, né, tentar chegar a alguma conclusão que eu não consigo sobre como uma pessoa como Bolsonaro, uma pessoa tão querida, uma pessoa tão amada pelo Brasil por onde passa, né, por onde passa, assim, arranca suspiros, as pessoas são loucas por ele e não conseguiu ganhar a eleição, não entra na minha cabeça uma figura tão popular, não conseguiu ganhar a eleição, né não tá hoje no Palácio do Planalto nos representando em mais um mandato realmente é uma coisa que eu não consigo entender e assim como eu, eu sei que tem muitos, milhões e milhões de brasileiros que também se fazem a mesma pergunta e não conseguem uma resposta Bolsonaro tá em BH, tem um vídeo de hoje que ele postou na rede dele tem um vídeo de ontem que eu quero mostrar pra vocês e depois de umas falas dele descascando o Lula também essas falas foram proferidas em BH e um negócio impressionante, ó, vários vídeos circularam aí durante esses últimos dias dele em BH numa pizzaria também arrastando multidões esse vídeo da pizzaria eu não peguei, só peguei dois, né, pro vídeo não ficar tão comprido mas tá aí na internet pra quem quiser ver todos os lugares onde ele para pra comer, pra almoçar, pra jantar as pessoas param, ele para o restaurante, ele para o cafezinho, ele para, sei lá, se ele parar na estrada pra tomar um caldo de cana ele para o bagulho lá também, por onde ele passa ele para e positivamente as pessoas não ficam xingando ele, ele para pra conversar com as pessoas de boa as pessoas pedem foto, né, diferente do outro que, segundo, né, as pessoas são o preferido do povo depois que tá sentado com o presidente lá no palácio olhem esse vídeo aqui de hoje, galera, olhem isso aqui 7 de outubro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12,13 Impressionante O cara Nossa senhora Gente, o cara é um fenômeno O cara é um fenômeno O vídeo continua, né? Do pessoal tirando as fotos É um negócio Inexplicável, não dá pra explicar A figura Bolsonaro É um fenômeno, é uma coisa Tipo de Deus mesmo, Deus mandou ele Né? Porque assim É inexplicável É inexplicável, olhem aqui De ontem isso Esse aqui é de ontem Eu pensei com a vida Você pode dar para a vida Eu pensei com a palavra Viva tudo inscrito Aí agora, vamos ver Vídeo de ontem, isso aqui também, pessoal Dele descascando O Lula Ó, vamos lá Querem me processar Por fazer live no Alvorada Alvorada é minha casa, né? Foi a minha casa enquanto eu era presidente O atual mandatário Faz live lá, mas diferença é enorme, né? Ele fala pros passarinhos Eu falo pra multidões Não sei o que vai acontecer É um julgamento muito político, né? De esquerda Que tem acontecido lá Ele é muito bom, ele é muito bom Ele é muito bom Ai, gente Quem tem que usar fraldas é ele Pelas cagadas que faz 24 horas por dia Não, cara Ele tá muito engraçado Ah, não Mas você quer ter um vídeo antes Que eu não tinha carregado, pô Querem me processar Por fazer live no Alvorada Aqui, ó Aqui, ó Pela vida Pela vida Pela vida Pessoal Esse Eu não sou eterno presidente Bolsonaro, cara Que eu ainda não me conformo Como é que a gente não tem esse homem Homem Nos representando ainda Aqui em Brasília Aí sentado com o presidente da República Sinceramente é uma coisa que não entra na minha cabeça Porque Ele é uma figura tão amada Tão querida Que é inexplicável Isso aqui o Lula nunca terá Ele pode ter o agrado do sistema Mas o do público Ele não tem E pra pessoas narcisistas Como ele Como a Janja Isso atinge diretamente O ego deles, sabe Porque eles querem Todo mundo Batendo continência pra eles E não é o que acontece É muito pelo contrário Isso vai A sua xingamento São coisas muito negativas Então isso com certeza Deve ferir Profundamente O ego De Celula De Sajange De todos esses petistas aí E aí E aí Obrigado.